O pequeno príncipe é um matador. Confessou o tiramento de 65 homens, todos bandidos ou almas cebosas, o nome diz ele. Umas pessoas pensam que você é monstro, outras pensam que você é um justiceiro. Como é que você se define? Eu me defino como uma pessoa normal, como é que eu fico, qualquer pessoa faz. Eu pego mexendo com minha família e mexendo com muito comigo. Isso foi me batendo muitas rebatas na minha cabeça. Quem é uma cebosa? Uma cebosa é aquele ladrão que se passa para roubar um relógio, um sapato, uma bolsa, um bujão, um fogão. Isso foi me uma cebola. Você não tem remorso? Nenhum.